Amém! Glória a Deus! Nós vamos prosseguir a nossa programação aqui. Que bênção, né? A gente vê nossa irmã Chile sendo usada por Deus de uma forma muito especial aí na rede municipal de ensino, nos trazendo pontos importantes dessa reflexão, né? Nós vamos prosseguir agora aqui na nossa programação de hoje, que está muito recheada com palestrantes muito especiais, pessoas muito especiais que Deus preparou para estar com a gente hoje. Agora, nessa nova, nós vamos chamar o nosso querido irmão, doutor Guilherme Shelby. Ele vai falar hoje sobre o Defendendo a Infância Brasileira. Ele realmente, muitos já conhecem, mas eu gostaria que ele se apresentasse e também pudesse depois compartilhar. Seja muito bem-vindo, doutor Guilherme Shelby, nosso querido aqui, na caminhada, nessa jornada de oração, de intervenção para a transformação do Brasil na área da educação. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter... É muito honroso a tua presença aqui no nosso... Nesse momento em que nós estamos fazendo uma transmissão para os militares do Brasil, os policiais, corpos de bombeiro, guardas municipais, muita gente das forças de segurança do Brasil, e suas famílias e suas igrejas. Então, seja muito bem-vindo. A sua palavra, com certeza, como sempre, vai ser bênção para todos nós. Fique à vontade e gostaria que o senhor pudesse apresentar que muitos talvez não te conheçam ainda. Obrigado, coronel Terra, uma honra estar aqui com você. Eu agradeço pelo convite, a você, a Marli, e a todos que estão participando da organização. Meus cumprimentos mesmo, viu? Parabéns pela mobilização, trabalhando temas tão relevantes, não é? Bem, meu nome é Guilherme Shelby, né? Eu sou procurador da República em Brasília. Já tenho quase 30 anos de Ministério Público. E minha experiência foi, como inicial na infância, foi há 30 anos como promotor de justiça da infância aqui em Brasília. Então, desde os anos, início dos anos 90, que eu me dedico a estudar as questões relacionadas à infância, família e educação. São temas correlatos, né? Infância, família e educação. E o desafio que eu vejo para a igreja é importante. Então, eu vou me dirigir primeiro aos cristãos e ao coronel Terra. Sim. Acredito que possa ter alguns que não são cristãos até, mas eu vou falar para a igreja que o nosso grande problema em relação à infância, em relação à família e educação, não são os ataques dos amalequitas, né? Não são os ataques do inimigo. O nosso grande problema é teológico. É uma coisa difícil, mas é o meu diagnóstico hoje. Por quê? Porque não é espiritual cuidar de crianças. A realidade é essa. Nós escolhemos algumas esferas de momento e atitudes que nós consideramos que é espiritual. e estão mesmo, né? Orar espiritual, a pregação da palavra espiritual, estudar a palavra espiritual, a intercessão espiritual, as vigílias, o jejum. Tudo isso é espiritual e é bíblico. O problema não é isso. O problema é o que deixamos de considerar espiritual. Então, o nosso problema teológico é que toda espiritualidade está no domingo à noite. Então, cuidar de crianças é uma coisa que não tem sentido para essa teologia. Então, é só orar pela criança. Então, eu tenho esse desafio de trazer uma palavra de Deus para que cuidar da criança é tão espiritual quanto orar por ela. Essa é a minha palavra. Porque o que está acontecendo? Não foi uma vez que Jesus Cristo, o exemplo dele, não foi uma vez que ele não orou. Ele não orou. João 2, ele não orou. No amor ao próximo, ele não orou. Na mulher adulta, ele não ouve oração. O que eu estou querendo dizer? Que a vida espiritual não é feita só de oração. É um desafio para essa geração entender. E isso não é uma culpa de ninguém, viu? É uma coisa que vem até de outros lugares. Não é desse tempo. É de muito tempo. Em que a gente colocou toda a espiritualidade na oração. Toda a espiritualidade em ler a palavra de Deus. Não está errado. É espiritual ler a palavra de Deus, sim. É fundamento até. A oração é a base. Mas ela não esgota a nossa vida espiritual. Então, cuidar dos filhos, proteger a criança do abuso, relacionamento, aconselhar as pessoas. As profissões são espirituais. Então, o nosso desafio é restaurar a integridade disso. E para eu falar do que eu proponho para a defesa das crianças e para a questão da educação brasileira, é necessário restaurar o que a Bíblia fala sobre espiritualidade. Porque em João 2, por exemplo, Jesus faz uma arma para ele. Isso tem muito sentido para o policial militar, não é? Jesus Cristo, em João 2, ele faz a arma dele, o Ozohag, ele vai ao lugar da iniquidade, ele vai ao lugar do ilícito. E ele atua. Ele age como um homem com indignação. E a atuação espiritual daquele momento não era orar. A atuação espiritual daquele momento era expulsar os vendilhões do templo. Expulsar os vendilhões do templo. Na mesma dimensão espiritual, quando Jesus fala do amor ao próximo, ele exemplifica com a ação do samaritano, que ajuda o judeu ferido. Não teve oração, não teve intercessão, não teve leitura da palavra, não teve louvor. Foi um compromisso com a causa daquele que estava em dificuldade, o envolvimento pessoal, até financeiro, afinal, ele acabou pagando hospedaria e depois deixando recursos para o ferido. Portanto, a vida espiritual é feita, a base, a fundação é a oração, a fundação é a leitura, é ler a palavra, estudar, meditar de dia e de noite na palavra. Nós precisamos estar no templo, orando, participando dos cultos. Isso é fundante, mas não esgota. Então, ao falar aqui para policiais, cristãos, nós precisamos restaurar, então, o que eu quero dizer? restaurar a espiritualidade da segunda-feira. Não sei se... Esse é o princípio, restaurar essa espiritualidade, restaurar a espiritualidade de cuidar dos filhos, restaurar a espiritualidade de relacionamentos, das profissões. Porque hoje o cristão sai do domingo, coronel Terra, o cristão sai do domingo e ele só vê uma atitude na segunda-feira, orar pelas pessoas, pregar a palavra e evangelizar. Quer dizer que dar aula de matemática não é espiritual, dar aula de química não é espiritual, ser um bom advogado, um bom juiz, não, não tem espiritualidade. Ele só se sente espiritual se ele orar pelas pessoas. Se ele pregar Jesus, aí ele foi espiritual. Está errado. Não está errado isso. Está incompleto. Porque nós podemos exalar o perfume de Cristo dando uma boa aula de química, sem orar para Jesus. Nós podemos ser policiais militares que vamos honrar ao Senhor, executando bem o nosso trabalho, sendo policiais diligentes. Eu digo agora para os policiais, a atitude mais espiritual de um polícia alfardado é dar segurança aos inocentes e prender os criminosos. Isso é espiritual. Tão espiritual quanto orar pelas pessoas é protegê-las. Só que na nossa vida, no nosso ambiente evangélico atual, não. O policial só é espiritual quando ele ora. Quando ele interna... Não. Aí é uma confusão. Imagine, então, que nós precisamos restaurar uma base teológica bíblica. Bíblica, não é nem teologia. É a Bíblia que grita para nós que toda a nossa vida é espiritual. Não é? E por que eu estou dizendo isso? Porque a minha luta é despertar as pessoas, e eu digo professores, policiais, pastores, líderes de mistério infantil, pais e mães que têm filhos. A minha mensagem agora é para todos vocês. Precisamos proteger as crianças. Agora, imagine alguém que quer proteger crianças, mas não vê a espiritualidade que a proteção possui. Então, a proteção vai ser menor, não vai ser com a mesma frequência, não vai ser com a mesma intensidade. Agora, se nós restauramos a base bíblica de que cuidar das crianças, o amor ao próximo, ele é tão espiritual quanto pregar para o próximo. Então, são atitudes espirituais que, conforme a situação, uma é adequada, conforme a situação, a outra é adequada. Então, na segunda-feira, portanto, fora dos tempos, nós, como profissionais, professores, policiais, corpo de bombeiros, guarda municipal, na nossa função profissional, nós precisamos conhecer as leis. Porque nós somos servidores públicos. Então, conhecer as leis é muito espiritual. E eu digo, então, os fundamentos da ação da igreja da segunda-feira, que é assim que eu chamo, que é os cristãos que vão além dos tempos. É aqueles que veem espiritualidade além dos tempos. E nesse momento da igreja da segunda-feira, nós não podemos limitar a nossa ação às armas do domingo. Pelo contrário, na segunda-feira, a nossa ação tem que ser de cuidado, amor ao próximo, ouvir mais do que falar, estar atento às circunstâncias legais, cuidar das pessoas. Não é? Então, o desafio hoje, primeiro, é restaurar a base bíblica do amor ao próximo, com a mesma relevância do pregar ao próximo. Ou seja, é tão espiritual quanto orar pelas pessoas, é cuidar delas. Então, eu digo, sumarizando essa introdução, que eu acho que já acabou o tempo, né, coronel? Não, não. Não, pode ficar à vontade. O pássaro da fé tem duas asas. A pregação da palavra e o amor ao próximo. Contextualizando para os policiais e quem cuida de crianças e adolescentes. Nós precisamos evangelizar as crianças, evangelizar os adolescentes, sim, mas precisamos também cuidar deles. Cuidar é tão espiritual quanto pregar para eles. É a Bíblia que nos diz isso, à medida em que, quando cuidamos, ganhamos autoridade para pregar. Esse é o desafio. É os que cuidam se sentirem tão relevantes quanto os que pregam. Porque fazem parte do mesmo pássaro. São duas asas de um mesmo pássaro. Então, esse é o desafio. E para aqueles que querem cuidar das crianças, dos filhos, dos sobrinhos, dos alunos, os policiais que veem as crianças na rua, o que eu proponho? Eu desenvolvi, e essa é a minha proposta, bem real, treinar os cristãos. Eu vou dar um endereço para vocês. Cristãos pela Infância. Coronel Terra, é www.cristãospelainfância.com.br. Esse é o SAMU. O SAMU. O SAMU. O Cristãos pela Infância é o SAMU. Ali é a ideia de alcançar as crianças da sua cidade. Se você mora em uma cidade grande, pense em alcançar as crianças das igrejas da sua cidade ou do bairro. Mas a ação é coletiva. Não é uma ação de igreja limitada. Não. É uma ação coletiva. Portanto, queremos alcançar um grande número de crianças. Mas, antes de alcançar as crianças com material didático e orientações sobre a prevenção do abuso, nós precisamos preparar quem cuida das crianças. Então, vem a primeira orientação. Primeiro, cuidar de quem cuida. Ou seja, primeiro nós temos que cuidar das famílias e dos professores. Então, a ideia do Cristãos pela Infância é um projeto pedagógico que nós vamos preparar instrutores nas igrejas, nas cidades, para que esses instrutores usem revistas em quadrinhos como material pedagógico. Não é distribuir revista em quadrinho. É um material pedagógico de orientação, primeiro, das famílias e dos professores da cidade para que os professores para depois alcançar as crianças. A ênfase é prevenção do abuso. Esses instrutores que vão usar as revistinhas do Cristãos pela Infância, esses instrutores, eu proponho que eles se capacitem. É claro, existem vários níveis de formação. Para os que são mais interessados, eu lancei uma plataforma chamada um curso, preparados para defender crianças. Esse é um curso que quem desejar tem acesso no meu Instagram. É o curso para quem cuida de pessoas. É o curso para o Ministério Infantil, é o curso para o professor, é o curso para policiais que veem na infância uma relevância maior, advogados, assistentes sociais. O alvo do curso qual é, Coronel Terra e amigos? É nós darmos um passo para trás. Eu sei que tem muitas urgências hoje na vida de todo mundo, mas não adianta ficar só apagando incêndios. É um curso de 12 aulas, portanto, é um curso também que vai exigir um certo esforço, mas em duas semanas, 15 dias, é muito viável alguém se preparar, vai ter que estudar no mínimo duas horas todo dia, porque o curso é formado por base legal, orientações práticas e casos reais. E ele vai abarcar a prevenção do abuso, vai abarcar como investigar crianças, que é um tema muito delicado, e vai abarcar como encaminhar situações, infelizmente, que já estão consolidadas de violência, e como cuidar da vítima depois da violência. Então, o curso é um curso amplo, mas ele vai dar orientações práticas como agir, especialmente na prevenção, e os alertas são bem práticos. Eu dou um exemplo para vocês. A igreja e os professores ainda não perceberam que o maior abusador de crianças é o adolescente. Isso é muito sério, Coronel Terra? porque nós da igreja, veja, como é que Jesus envia seus discípulos? Ele fala algo muito importante. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. E ele diz o quê? Sede puros como as pombas e prudentes como as serpentes. Nós esquecemos disso. E aí nós achamos que porque estamos na igreja, porque estamos num acampamento da igreja ou numa escola confessional, nós achamos que estamos seguros. Não estamos. Não estamos. Porque o que acontece com muita frequência? A família permite que o filho, criança ou a filha de seis, de oito anos, fique aos cuidados de adolescentes em acampamentos, na igreja. Eu já estive em igrejas que quem cuidava das crianças menores de dez anos era um adolescente de quinze. Ora, o adolescente não tem formação e maturidade para lidar com crianças. E digo mais, muitos adolescentes, por já ter iniciado sua vida sexual, tocam nas crianças. Eles não são abusadores violentos. eles vão aos poucos, dado que eles estão com crianças sem supervisão de um adulto, durante horas, eles têm todo o tempo para fazer brincadeiras, para propor diversas atividades e eles acabam, dada a sua diferença de idade, maturidade, um menino de quinze com uma criança de sete. Eu estou dando esse exemplo porque temos uma aula só sobre isso. Para abrir os olhos de quem cuida de crianças. Então, a ideia qual é? É uma formação Coronel Terra que vá além daquilo que temos feito. E por que eu estou dizendo isso? Porque quem faz o curso preparados para defender crianças, ele vai poder ser instrutor das revistinhas. a ideia, portanto, é uma preparação de pais, mães, professores, líderes de ministério infantil, os que se interessam por crianças, em um curso de formação, para que esse curso se transforme em uma ação prática depois. Nós não queremos só o conhecimento, claro, um pai ou a mãe que sabem agora das questões que envolvem os filhos, vão proteger os filhos. perfeito. Eu proponho também que protejam os sobrinhos, né? Se você tem sobrinhos, pegue esse conhecimento para proteger crianças e estenda também os seus sobrinhos, filhos de amigos. É natural, não é? Você dar conselhos para um pai, para uma mãe. Então, esse âmbito familiar e de relacionamentos, os cristãos podem semear muitos conselhos que vão salvar vidas, né? Agora, quando se quer agir sobre a cidade e essa é a minha proposta, que as igrejas e os cristãos comecem a semear em toda a cidade, pela lógica do amor ao próximo. Eu não estou propondo ativismo porque a questão é urgente, não. Eu estou querendo ativar, primeiro, através de uma fé sadia, uma ação de cuidado com as crianças que tem a mesma espiritualidade de evangelizá-las. Então, essa ideia é que vai gerar através do cuidado com as crianças da cidade. Portanto, eu quero que os cristãos saiam dos templos, não protejam apenas os filhos, não apenas as crianças da igreja. Já é um bom começo, mas sim também que eles alcancem as crianças nas escolas e creches. Essa é a minha, coronel Terra e amigos, essa é uma proposta de guerra e para os militares faz muito sentido. eu não estou propondo aqui outra coisa senão relembrar o exemplo de Josué, o exemplo de Davi, que não, 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 veja só, eles conquistaram, eles derrubaram o gigante, no caso de Josué, eles reconquistaram, eles conquistaram algo, eles tinham missão. Essa palavra foi esquecida no nosso meio, mas se nós olharmos, militares e cristãos, eles têm algo em comum, missão. Só que nós esquecemos, os cristãos perderam a noção de missão. Hoje, o que aconteceu no final do ano, aconteceu. Ah, e qual era o alvo? Ah, não tem alvo. O militar sabe muito bem do que eu estou falando. Você tem uma missão, você tem que chegar até o fim. E se nós não temos missão, nós não temos nada. porque qualquer coisa que fizermos ou deixarmos de fazer, está certo. Foi Deus que quis. Então, esse protagonismo missional, que eu proponho através de um projeto muito claro, formar instrutores, e aí eu utilizo o curso Preparados para Defender Crianças. Então, o curso, quem quiser o acesso ao curso, Coronel Terra, eu depois posso lhe passar? Sim, pode passar. A gente põe aqui na tela. E você compartilha com as pessoas, não é? Esse é o primeiro passo. Formar instrutores. Pessoas que vão saber o que estão fazendo e falando ao investigar crianças, ao dar orientações para as famílias e professores de escolas, e também lidar com situações que, infelizmente, já ocorreram e que é muito importante, mesmo depois da violação, mesmo depois do abuso, lidar com a vítima é extraordinariamente importante, porque muitos encaminhamentos equivocados se tornam em danos maiores do que o abuso sofrido. Isso é lugar comum em famílias, escolas e igrejas. Ou seja, o que era ruim por falta de capacidade de encaminhar se torna duas vezes pior? Então, é esse o objetivo. Formar instrutores num curso rápido. Eu vou estar cuidando dos alunos. Todo aluno, Coronel Terra, que fizer a inscrição, ele vai ser convidado a participar de um grupo exclusivo no Telegram onde eu vou nutrir todos os dias com orientação prática, o mapa da defesa da criança contra o abuso, esquemas, vídeos reais, porque o que me interessa é esse grupo do Telegram. Pessoas que já fizeram curso e que vão estar querendo o que vocês querem fazer. A ideia, portanto, é mentorear pessoas formadas. O Cristãos pela Infância, que é esse primeiro blog que eu dei, é o projeto que eu indico, porque ele é rápido, ele é barato e ele é eficaz. Porque vai cuidar das famílias, que é o grande desafio atual. É cuidar das famílias, é trazer o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E isso se faz com o cuidado real. Não é proclamação só. A gente quer o cuidado real, despertar nos pais e mães e professores das escolas, escolas públicas, esse cuidado com base nas leis vigentes. Então, esse seria quase que um batalhão de Josué e Davi. Isso que eu estou propondo. É contra-ataque. Quem conhece o coronel Terri, os militares, sabe as teorias do contra-ataque. Porque o inimigo já ocupou as nossas posições. Nós não percebemos. Mas hoje, nós estamos fora da nossa posição. Eles estão nas salas de aula. Eles estão formando a cultura das crianças. Então, é um contra-ataque, tudo isso que eu estou dizendo, usando a linguagem militar, é um contra-ataque para recuperar as posições que perdemos. Porque hoje, nas escolas e creches brasileiras, quem está ministrando para as crianças não é da luz. É, não é brincadeira. O senhor tem razão. Ora, eu creio que nós, a gente vem numa caminhada, o senhor sabe disso, né? A gente vem conversando, vem analisando, vem orando com muita, com muita garra, no sentido, assim, de aprofundamento mesmo. Oração com compromisso. O que nós estamos fazendo, inclusive, no nosso slogan, está escrito assim, unidos, orando e batalhando pelo Brasil. Então, é orando e batalhando pelo Brasil, na transformação do Brasil. Amém. O movimento Pátria Amada. Eu creio que está chegando o tempo mesmo, eu creio que chegou esse tempo e a gente depois vai poder conversar mais. Mas foi muito importante o senhor trazer essa reflexão para a gente aqui, porque realmente é necessário um comprometimento. O objetivo, inclusive, dessas administrações é o despertamento para que as pessoas possam conhecer, discernir melhor os problemas e aí, então, orar e depois agir. Nós queremos orar com compromisso, orar com consistência e conhecimento, discernimento do que verdadeiramente está acontecendo. E naqueles lugares que não tem ainda trabalhadores, vamos olhar, orar para que, rogar ao senhor da Seara que envie trabalhadores, mas também é rogar com compromisso. Não é rogar de vez em quando, não. É rogar até conseguir, como o senhor falou, senso de missão. Se a pessoa não tem um senso de missão, vai rogar mais ou menos, vai fazer mais ou menos. Se não adotou uma escola, se não adotou uma cidade, a gente fica, a missão fica dispersa. Não se tem muito claro o alvo, né? Bom, mas aonde você quer chegar? Não, a gente tem que ter uma visão clara de que nós estamos em uma batalha para a defesa das nossas crianças. E, realmente, eu que tive uma família tão especial, na minha vida, eu vi, 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 vi crianças crianças totalmente pervertidas de nove, dez anos, brigando com o policial. Menino de doze anos foi preso quatorze vezes pela polícia militar aqui de Osasco, com arma na mão, roubando o carro. Um garoto de doze anos, chefe de quadrilha. Até um amigo meu chegou para mim e perguntou, Terra, eu não sei mais o que fazer, os policiais estão querendo matar esse menino, porque o menino está oferecendo risco para os policiais, porque o menino não tem medo de matar, não. Ele atira mesmo. Esse menino de doze anos, ele sabe que não tem lei que alcance ele. Ele vai matar quantas pessoas forem necessárias. Esse meu colega de turma, comandante aqui do 14º Batalhão em Osasco, me trouxe o boletim mostrando para mim, ele falou, conta aí, quantas ocorrências esse menino já foi preso pela polícia. Eu contei lá quatorze ocorrências entre furtos e roubos de veículo. Ele falou, isso aqui é um problema, ele falou assim, isso aqui não é um problema de polícia, isso aqui é um problema para a igreja. Ele, inclusive, me colocou esse desafio. Então, é o que o senhor está falando, se nós que somos a igreja, não tomarmos posição na sociedade, não vamos esperar que alguém faça isso, que alguém venha substituir a missão que foi nos dada por Deus, de ser a luz e sal da terra. Então, glória a Deus pela sua vida. me permita só e dar um exemplo de uma tática bíblica que foge completamente ao nosso entendimento atual. Eu quero lembrar Êxodo 17, versículos 8 a 14. Em Êxodo 17, eu quero dar esse exemplo porque tem muito a ver com militares, mas tem tudo a ver com os cristãos. Porque o apóstolo Paulo fala que somos membros de um corpo. corpo tem mão, tem pé, tem braço, tem perna. Não é todo mundo boca. Não. Só que hoje, o que está acontecendo? Todo mundo quer ser boca. Todo mundo quer pregar. Todo mundo quer orar. Todo mundo quer... Não, não está errado. Não está errado. Está incompleto. Percebe? E eu vou lá para Êxodo 17 para mostrar o ataque à malekita ao povo de Deus. E o que aconteceu? Está me ouvindo, coronel? Estou ouvindo, estou ouvindo, sim. Sim. Então, o ataque à malekita ao povo de Deus e o homem se levanta, Moisés. Moisés chama Josué. Josué é o guerreiro. E Moisés ordena, vá enfrentá-los no campo de batalha. E Moisés foi para o monte interceder, orar. Perceba, o corpo diante das situações da vida. Uns vão para a luta, Josué, outros vão para a intercessão. O que aconteceu com essa geração nossa? Todo mundo quer subir o monte. Não se acha Josué. Por quê? Josué vai orar? Josué vai para o campo de batalha para orar? Ou ele vai com espada? Campo de batalha é lugar de orar? Então, nós somos a única geração que confundiu isso. Então, nós somos capazes de ir... Então, trazendo para o nosso tempo, a gente quer levar a Bíblia para o campo de batalha. É como se um policial, ao invés de arma, fosse com a Bíblia, orar para o bandido e ele dar tiro e eu oro por ele. Porque a gente não viu que no campo de batalha a espiritualidade é outra. Davi, imagina Davi, coronel, enfrentando Golias. Hoje, nós temos um monte de Golias para enfrentar, mas não se acha Davi para enfrentá-lo. Todo mundo quer estar no monte orando, todo mundo quer estar nos cultos pregando a palavra. Então, nós não temos advogados, não temos engenheiros, não temos juízes, porque todo mundo quer a palavra. Não somos um corpo sadio, precisamos restaurar. Os membros. Então, o que eu estou vendo com meus colegas juízes e promotores, coronel? Todo mundo quer ser pastor da igreja. E juiz, ser procurador. Ah, isso é um trabalho, porque não tem palavra, Guilherme, não tem oração lá, não tem. Então, o que nós estamos fazendo? Está todo mundo indo para os tempos. É como se Josué, pastor, coronel Terra, é como se o trabalho de Josué fosse menor. enfrentar os amalequitas no campo de batalha. Então, se não restaurar a espiritualidade de ambos, nós vamos ficar eternamente numa postura espiritual contemplativa e não vamos ser relevantes na vida da nação. Hoje o cristão, hoje a nação brasileira é cristã, mas o governo não tem influência cristã, as escolas não têm influência cristã, a justiça não tem influência. Nós somos cristãos que não brilham o cristianismo, porque nós achamos que só quando pregamos é que isso é espiritual. Não está errado, repito. Pregar é espiritual, assim como também exercer as profissões sendo bons profissionais, intencionalmente, em razão da fé em Cristo. Deus quer usar médicos fazendo operações cirúrgicas. Deus quer usar policiais que sejam exímios atiradores. E nessa ação de ser exímio atirador, na necessidade, claro, né, coronel, ser exímio atirador, porque é necessário que o policial tenha habilidades como essa. Então, ele entender que essa função de policial é tão espiritual quanto a de pastor. e o pastor entender que o policial, o advogado, o juiz é tão espiritual quanto ele, porque uns preparam o caminho para o outro. Sim. Então, nós temos um problema teológico e isso, coronel Terra, é o grande desafio. É que a gente entenda que a vida espiritual, a grandiosa vida espiritual, além dos templos, além das atitudes espirituais, que nós cremos que é fundante da nossa vida cristã, a oração, as pregações, refletir na palavra de dia e de noite, orar sem cessar. Então, essa é uma alerta mesmo para restaurar essa cosmovisão cristã. Amém. Doutor Guilherme Shelby, a gente quer agradecer ao senhor pela participação do senhor aqui, foi muito importante a reflexão. eu quero fazer uma oração agradecendo a Deus pelo senhor e também se comprometer com esse desafio que nós temos pela frente. Pai, nós te agradecemos, senhor, pela vida do doutor Guilherme Shelby, por esse projeto, senhor, pelos cristãos, pela infância, senhor, pela responsabilidade que temos com essa nova geração, pai. Precisamos de discernimento, senhor, discernimento que venha do alto, precisamos ser visitados pelo teu espírito, pai, porque somente em ti, senhor, nós podemos dar passos seguros para uma transformação verdadeira, senhor, do nosso país, tão necessária nesse momento. Temos que reconstruir, temos um desafio enorme pela frente, mas confiamos em ti, senhor, senhor, é a nossa força e nós dependemos totalmente de ti. O senhor conhece e sabe onde está o tesouro do nosso coração. Senhor, nossa fé está em ti, nós queremos, senhor, estarmos em convergência em Cristo, unidos num propósito único, senhor, de estarmos mobilizando os talentos e recursos que o senhor esteja tocando, visitando homens e mulheres, trazendo trabalhadores e trabalhadores para essa obra, Deus, que é enorme, mas, senhor, sabemos que ela é possível porque o senhor é o Deus do impossível. Aquilo que aos nossos olhos parece impossível, cremos que o senhor vai fazer o impossível. Estamos aqui, senhor, para sermos moldados por ti. Fica conosco, Deus, fica com o doutor Guilherme Shelby, com todas as pessoas que o senhor está agregando nesse momento. nessa área tão importante de proteção da infância. Te louvamos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, doutor Guilherme Shelby, a minha continuência para o senhor. Muito obrigado pela disposição de nos servir. Obrigado, coronel, um abraço para todos. Um prazer estar com vocês. Muito obrigado. Amém. Obrigado, um abraço para todos. 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 Um abraço para todos.